É engraçado que nessa altura já se falava um bocado nesse sentido Isto é muito real, é parecido com a realidade Coisas assim desse género, é realista Nós podemos esquecer que somos os primeiros computadores Nós estamos a falar de no Spectrum serem oito cores Faziam um jogo completo com oito cores no ecrã Não estamos a falar de 1900 por não sei quantos Estamos a falar de 217 pixels por 157 Se não para a memória, é uma coisa minúscula Faziam jogos completos com 48 capas de memória Sem MIDI, eram bips Depois quando saiu o 128K Uma grande revolução que já tinha 128K de memória Toda a gente dizia para que é que é que é que é 148K Ninguém vai usar os 128K Na realidade 128K botaram-se num instantinho Como é óbvio Mas a tecnologia era a mesma Ou seja, 8 bits, um ecrã pequeno Só podias ter duas cores Em quadrados de 8 pixels por 8 pixels Portanto, imaginam também de uma letra, de um caráter No espaço de um caráter, que era um quadrado de 8 por 8 pixels Só podias ter duas cores Não podias ter três cores em simultâneo Portanto, só aí também é uma limitação Porque o facto de ser 8 cores e quisesses misturar todas Já dava uma qualidade um bocadinho melhor Mas num quadrado de 8 pixels por 8 pixels Só podias ter duas cores Era uma limitação muito grande E estamos a falar do 48K Porque antes dizem Exatamente Houve computadores que só tinham preto e branco Ou preto e verde Como era o meu monitor Ou preto e castanho Ambar Eu lembro-me de um professor mesmo falar dos monitores que havia antigamente Se tu desligasses Ele ficava lá com a imagem Que eram verdes Eram esses? É verdade Era de fósforo Era de fósforo Exato Fazia um som Eu ouvia esses também E ficavas com os pelos todos em pé Se encostasse a mão Ou o braço E a eletricidade estática O quanto estava a eletricidade estática que era imensa Na altura era famoso Queimava os olhos Era Queimava os olhos Queimava os olhos Depois começaram a ver os filtros Começaram a conhecer à frente Aqueles filtros Sei lá se aquilo funcionava ou não Até estava na televisão Diziam que aquilo era Fazia bem É assim o protesto da visão Pronto Então lá Mas era engraçado Porque aquilo realmente libertava a eletricidade estática Porque eu quando tirei o curso Sim Trabalhei com monitores desses Com esses protectores de ecrã Que não eram mais que uma moldura Com um vidro à frente E depois tinha um fiozinho elétrico Que ligava ao ecrã E ligava a terra Para fazer a descarga da eletricidade estática E ao fim do dia Mesmo esse ecrã Tinha eletricidade estática Portanto aquilo realmente Trabalhei muita coisa P Golden Cauxas Show Casa things